. 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 É só ver. Vai ficar de boa aí, ó. A gente perdeu de boa. Seis, dois, dois, um... Tu fizesse três, Albertinho. Ah, fica de boa aí, ó. Depois a gente perde pra gente fazer o campeonato. Tem nove gols. Tem que fazer o campeonato. Não, tá aqui. Fiz aí. Fiz aí pra gente perder pra gente fazer o campeonato. A gente perde pra gente fazer o campeonato. Tem que fazer o campeonato. Aqui parece que tem um campeonato, né? Tem que fazer o campeonato. Eu acho que o campeonato. Eu acho que o campeonato. Vamos tentar mais realmente a gente perdeu. Vocês vão... Não compreendo pra vocês todos. Do lado por quem? Por eles, né, Paulo? Mas tá bem, mano. É um jogo. Mas não tem nada, Paulo. Ó, 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 ó. Vou rolar. Isso aí mesmo, mano. Isso aí mesmo, mano. Ó, o campeonato não vai mais nada. Pois é. O cara deixando passar todos os... O Gien andava só um toque e uma bola e entra o gol. E era sempre o mesmo gol, o Gien. Tinha uma borrada galinha. Tinha uma borrada galinha. Tinha, tinha muito. Tinha, tinha muito. Do que o Rafael azeiteu e o Ano todo mundo perdeu, né? Cara, agora é uma profissão. É isso que ele tá vindo pra calar. É, espera que chegar em casa. Tô pra tomar banho. Vai tomar banho. É assim, eu ia dizer agora. Esse Pedro é mal. Ô Pedro, sai daí, palhaço! É porque o Alonso não deu. Ele tomou o doido. Ó! Bate nele, carioca! Ele merece! É. Bate nele, bate, bate. Vai chegar! É, ele correu, é! É! É, ele correu! Caraca, é muito bom. Isso é bom demais! Boa! Tchau, meu chão! Tchau, meu chão. Tchau! Tchau. Tchau! Não, não, não. Eu tô chegando com a bola, mano. A bola era nossa. Fugiu. Mochilha da puta, bota a bola aqui no meio, rapidão. E que a gente tá se fazendo? Aí eu assim da assa, mas dá uma vida aqui. Eu tô chegando com a nossa. Não dá mais briga nas duas, não é? Os dois tinham mais combinado. Não, eu acho, por novo. Se der esse briga, a Ezequiel ia levantar o time do... Pois é, velho. Eu ia tentar perder. Eu ia pegar o Luiz, porque o Luiz é igual a eu, né? Daí... Eu vou tirar a sua e eu tenho que bater ele. Esse aqui é o Luiz Roberto. Ô! Ô, o Luiz. O Luiz é especial. O Luiz é especial. O Luiz. Ele fechou. O que é o Luiz? O que é o Luiz? Ele fez o Luiz? O Luiz é o Luiz? Eu tinha sido a igreja demais. Mas eu tinha que ser maconha. O senhor que não é? Não, parece que não está. O senhor vai quitar a disposição da igreja. O que daí? Eu sou de ferro agora. Olha, o Anderson Silva vai dar em veja. É a autodefesa, pô. O senhor bateu desse lado, o senhor bateu com uma força. O senhor bateu com uma força. O senhor bateu com uma força. O senhor bateu com uma cara pra outro lado. O senhor bateu com uma força. 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 Ainda não! Vou ficar, vou ficar. Ó, como é que é o nome dele? Ei! Como é que é o nome dele? Ó, como é que é o nome dele? Ó, como é que é teu nome a meu desgraça que fez o gol? Fala da foda. Ó, ó. Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Ah, meu Deus! Ai que gente atarda até! Vai aparecer no vídeo com o senhor ali em cima? Não é, olha! Vai aparecer vocês berrando também, normal? Caralho, maluco! Lá terminou a correr! Ô, vou pedir pro senhor fazer o que eu vou nascer! Ô, senhor! Semana que vem, final! É a final? Eu também não, vou ficar em casa! Quem vitinavidou? O ruim do Robertinho é que ele se espanta muito de certo! Ah, a bunda doente é demais! Bem pinadinha! Sabe que tá aparecendo no vídeo? Tem! No outro já apareceu! Mas é sério, não dá de não olhar! É bem pinadinha, hein! Ah, meu Deus! Fazer um bom! Oh! Olha aí, ó! Ah, meu Deus! Não dá de passar! Ei! Ei! Ele vai tomar o barco, você pega! Não é? Se esse aqui é outro tipo aí, ó! Ah! Eu também, eu tenho! Ó! Pai! 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 Vai, Dini! O Paola tomou o chapéu que eu tenho! Aplausos 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 Gente, o que eu prometo é que eu to? Aplausos O Luka, bate em cima Aplausos Ô, Luka, bate em cima! Você pode vila, faz nada! Vai, afinal! Eu não tenho ideia se o professor está vindo. Eu não sei o que é porque eles estão jogando, vai. Não, é porque o professor já está de sexto. Eu já estou de sexto, já. O professor já está no final, já. Está de correto o jogo? Pronto! Pai! Eu não fiz um gol aqui. Pelo bebê de campo no nosso. Achei, não. Caralhau! Legal, que eu nunca tenho pra dar. Não é só o que eu tenho pra ficar cada vez em frente. O que eu tenho por aí? Qual é que vai Seth, Dandré? Corte! Nossa! Fica rica, eu peguei sua bola. Só de frente. Só de frente. Não, nem de frente. Não, nem de frente. Eu senti, eu senti. Eu senti assim. Que indignado. Se você for tirar a bola no seu pé, a bola vem por cima assim, que eles tentam estar fazendo. Não, foi. Fica rica. Ouaa! Es æ Wrister. Pode! Ouaa! Pode! 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 Nossa, apareceu a mesma coisa, Rafael. Segou um doente ali embaixo. Nossa, apareceu a mesma coisa. Nossa, apareceu a mesma coisa. Nossa, apareceu a mesma coisa. Que isso? Não é aquela Diana? É a Diana? A Diana foi pegar quem? Foi. Eu cheguei, eu cheguei, né? Aí eu cheguei, eu cheguei e olhei assim, aí eu olhei pra ela, aí ela olhou o Gabriel, aí eu cheguei no banheiro, Gabriel. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei e olhei. E eu cheguei, eu cheguei. Meu Deus. Meu Deus. Quem? É o ex dela? Ô, Arthur, chega mais pra cá. Ô, Arthur, só pra deixar claro que apareceu tu dançando, tá? Aí eu olhava assim, ó, aí eu ficava bom, né? Eu acho que eu tô com a louca, tá com isso. Eu não fico nenhuma. Bora, né, Cris? Galerys! 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 Foi ali no Fernando. Foi ali que ele chegou assim. Foi ali que ele chegou assim. Foi ali que ele chegou assim. Depois ele chegou com... Além dele negociar a mão... Ele chegou de vir essa... Ele quis ir se apoiando, porque ele puxou agora. Boa, Arthur! Forrestante, forrestante. Vai, rapida, rapida! Vai lá na lua. Ah! Você tem uma semana pra chegar recuperado. Eu fiquei queimando. Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Isso aí é o que eu tô jogando! Pô, senhor, que louco, velho. Ele joga, só fica descendo. Ele mesmo disse no jogo passado que só vai pra completar o time. Não, eu sei que é. Dois filhos, Max! Ih, aquei, eu proito! Aí, ó, que o Roxy declara aí! Como é que tem vindo? Sabe por que os profissionais estão indo embora ainda? O Alan se monta aí. É verdade. Mano, o bagulho é jogador. Olha só a costa do pai de fila. Olha, escrabe o pole. Aferrante é gol. Aferrante é gol. Ah, não tem essa. Ô Ari, ô Ari. Tirou de hockey, pô. Foi o Elio, foi o Elio. Foi o Elio. Bota a Guarim, bota a Guarim. Foi a Guarim. Fudeu, fudeu. É só pagar. Troca de número. Nossa, o Dominginho tem festa, né? Ei, Arthur, o Dominginho tem festa. Não tem festa. Não tem festa. O que é isso? O seu rabo de sua rada. Eu enchi ontem. O que é isso? Só um bobo de seu, né? Gente... Revelações. Hã? Revelações. Hã? Né? Calma, boa, café. Parece mesmo que vai fazer quando... Acho que não sou foda, né? Eu ia de casa. Eu não ia, eu ia, eu ia, eu ia. Se eu mandar, esse não, eu ia fazer tudo. Que isso? Vai. Não, eu nunca vou caixando. Não. Nossa! É isso mesmo? Caralho... No,avoego. É isso mesmo. Então, a gente... Isso mesmo, não mais o... Não, não tem mais o jogo. Pô, já, você assiste o jogo do outro? Não, 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 não. Ele tava com o joelho bichado. Ele tava com o joelho bichado. Você tinha que ver quanto tem o meu joelho. Apenas era por ele, porque pra mim era isso na ponta. Foi uma roxinha lá, ele tranquei a bola que o gol se jogou pra você estar voando. Ele foi me dar uma roxinha assim, eu não deixei a bola pra sair ali. Pá, no céu. Não, filho. Já foi? Aqui, perna. Aqui, perna. Ele queria, ele queria acabar com o joelho. Pegar o futebol. Pegar o futebol. De último lance. Olhe! Acabou! Vai pro ovo! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Ai, Jesus! Tá, ó. Ele pegou a da igreja mesmo. Não, ele pegou a da igreja mesmo. mas eu tava com o limão gol. O limão gol. Ó o Jesus! Tá, Anderson. Senta aqui do meu lado. Me explica o que é pão com ovo. Pão com ovo é uma gíria pra viadinha, Violi. Tu quer saber? O que que é pão com ovo? Pão com ovo é uma gíria pra viada. Hum! Tô. Eu vou lá ver isso, mano. Eles vão ficar de novo. Ai, Jesus! Pariu! Que nojo! Nojo. Ju, 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 Ju. Ai, Jesus! Boaço! Daquele Alice de novo! Meu Deus, Arthur! Seu boca aberta! Alice! Amarelo! 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 E agora o resto só dele, tá ligado? Amarelo! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Malta, parou, parou! Vamos lá! O suorizo! Pai, olha! Não foi, não foi! Não foi, Lucas! Não foi? Não foi! Não foi! Não foi, dá noле! Não foi, não foi! Não foi! Meale, na mão! Boa! 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 Nossa, esse é o guri pegadinha, vai lá. Esse é outro guri, não é o mesmo do jogo passado, não é? É o mesmo. É o mesmo. Dá pausado? Estranho. Valeu de novo. Vamos lá. Ainda bem que vocês sabem O que é falta, não é, palhaço? O que é isso? Ô! Ô, calma! Você não abre as penas? Ah, você vai abrir as penas quando eu botei essa fola? Ai, Jesus! Ai, doeu! Gol! Ai, doeu! 4 a 2! Foi, gol! Tardado! Tardado! Respeito! Dá licença! Vou pegar as relações aqui, então, hein? Ó, ó! Acendeu a perna! Segura a bola! Segura a bola! Segura a bola! Já tô mal ajoelhada na coxa! Tardado! Tardado! Ô, ô! Você vai sentar na cabeça! Arthur aparece tudo no vídeo, tu sabe, né? Não sei! Prefiro morrer porque senta na cabeça! Por que eu consegui atrasar? Não sei! Tomou! Tô me atragou... Cantei! O sol é o... Que bonito! É a que eu... Ah, tem! Ah, vai o que agora? Você vai sair da nave? Preciso morrer, não precisa da cabeça Na nave? É lá? Ah, vocês têm, gente Como é bom? Ah, isso Mistrado, bola Mistrado, bola Mistrado, bola Zebra, bola Você vai ser uma abelha? Nossa Bola, Alessandro Tira essa camisa Corintiano projado Que camisa? Bando de chão? Dona ele Bom, super Vamos lá, vamos lá. O que que deu lá? O que que deu? O que deu? Já pegou a Jenner? Não Eu sabia, eu sabia, eu sabia Vocês podem chegar um pouco mais atrás, que daí quando chega aí eu não... Volta! Olha ali ó, só quebra né? Só para o pindê-do aqui Então, vamos lá. Amém!